vai lá e tem ele que vai pressionar ali mosteiro ele é vindo eu posso bater o ladinho pode? pode mas já bate o meu de casal também olha o seu nome é que quem é bom de carona é ele menino oh, quando eu sair daqui eu sabe para onde eu vou lá para a jampa viu se quiser aí oh o banco está lá esperando aquele bancão em pé mas de certeza eu posso bater galera os bons vaqueiros do Brasil, os melhores vaqueiros do Brasil já estão se encontrando aqui na grande vaqueirada aqui do Aras WM né, já se faz presente, o Vitoré está por aí Vitoré, minha Vitorara já está a caminho Delvano Almeida bola da performance Rossi está por ali, minha barraca está na entrada e eu vou por aqui mostrar para vocês como é que está a pista nesse exato momento galera que está por aqui já caminhando os animais, fazendo reconhecimento de pista e eu por aqui né, mostrando para vocês tudo o que está acontecendo galera, a pista aqui é um tapete tá pista larga toda forrada molhada já toda selecionada amanhã a partir das 6 horas da manhã começa aí a categoria regional e aspirante tá galera master e feminino a partir de meio dia temos aí a categoria profissional e depois da categoria profissional nós temos aí o Deb e a categoria Amador tá, então trazendo informação para vocês e mostrando para vocês aí que os bons do Brasil já estão na pista por aqui caminhando seus animais, fazendo reconhecimento de pista é, deixando a tropa em ordem para competição logo mais amanhã nós temos aí os grandes vaqueiros do Brasil se encontrando aqui na grande vaqueirada aqui do nosso amigo Wilson né a Aras WM está de portas abertas aqui para trazer esse grande evento para vocês TV Vaqueirada já está por ali tudo, deixando tudo prontinho aí para logo mais amanhã acontecer o grande espetáculo né a nova aquisição da TV Vaqueirada, esse grande caminhão o ônibus está ali do lado nós estamos por aqui trazendo informação mostrando para vocês os bastidores tudo que está acontecendo em tempo real você que não suplementou sua tropa ainda vem para cá performance roça, estou com o instante montado na entrada do parque aqui do estacionamento tá galera? tem que deixar a tropinha pronta né uma performance roça porque a boiada está ali prontinha, branquinha né Lore a boiada está hidratada então a tropa também tem que estar no ponto tem que estar em ordem né para dar o calor na boiada nós vamos por aqui trazendo informação mostrando para vocês mandar um grande abraço aí para seu citone o Tone da picando de ouro né a galera aí do restaurante picando de ouro localizada aí em João Pessoa na nossa capital paraibana vamos embora que nós estamos por carro viu? o Vitoré por ali no Zike Holland né vai estrear aqui o Zike Holland e Vitoré o vaqueiro Vitoré né Vitoré e Vitoré que vão duelar isso mais um grande X1 esses dois homens aí vão estar duelando um grande X1 mandar um grande abraço aí para a galera da PDM né galera PDM é a marca que veste o vaqueiro o pé de mural lá no Ceará tá? você que não conhece a marca PDM busque conhecer e vestir e usar eu uso e recomendo a marca PDM se você estiver pronto preparado querendo a marca PDM Fala bom do Brasil tudo jó né e eu estou me equilibrando com o pé em cima da tábua quase por aqui né mostrando para vocês tudo que está acontecendo praticamente em tempo real mandar um grande abraço aí para meu amigo Arinaldo dos Bonés né lá em São Bento na Paraíba lá em Caruaru Arinaldo dos Bonés fica localizado dentro de uma cidade se você quer comprar bonés com preço garantia bonés em grosso procura meu amigo Arinaldo dos Bonés que o homem está por lá prontinho preparado para lhe atender viu? e fumo bom é fumo do Chico mas é fumo do Brasil presente nas melhores cidades por aí fumo do Chico alô Chico Alfredo do Banda Brasil então por aqui prontinho preparado galera vou finalizar um vídeo por aqui né espero que vocês tenham gostado aí desse nosso conteúdo trazendo para vocês informação de como está a pista aí e a galera caminhando seus animais fazendo reconhecimento de pista porque amanhã logo mais tem eles aí na pista de competição a vaqueira Dayane Pereira ali ó a grande campeão da semana passada galera fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo viu?